Olá meninas, tudo bem? Hoje é um arrume-se comigo, como vocês podem ver eu estou toda arrumadinha de cachos esperando ainda eles descerem um pouquinho mais pra ficar assim mais natural, sabe? Mas eu estou amando o comprimento do meu cabelo e eu espero muito que vocês tenham gostado quem me acompanha lá no Instagram já deve ter visto o dia que eu fiz o meu cabelinho se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui pra você arroba Tabata Campos, se inscreve lá, me siga lá no Instagram se você ainda não é inscrito aqui no canal também se inscreva aqui embaixo, vou deixar aqui pra vocês também só clicar aí e se inscrever no nosso canal, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem desse arrume-se comigo e vamos lá, vem? Vamos lá pra make então né meninas? Vou começar com o meu duozinho da Clever Cat, tá? Não se importem com esse cachorro insuportável do vizinho latindo sem parar Hoje ele está demais Hoje vai ter um encontro das mulheres super legal lá na minha igreja Minha sogra que vai fazer Muito legal, então agora são... deixa eu ver que horas 2h49 agora E eu já vou começar a me arrumar porque eu tenho que estar lá nela Eu vou lá pra ela 5 horas Eu vou pra poder maquiar Então Já quero estar prontinha já E como ainda tem que secar cabelo Tem que fazer um monte de coisa Tem que fazer minha unha também Olha o estado que tá, ela tá aqui sem nada Só essa que tá com adesivo ainda que eu quis deixar o adesivinho que tá intacto Então as outras estão e esse lado tá sem nada ainda Hoje eu quero fazer uma coisa mais light Não quero fazer nada muito chamativo não Passar um corretivinho aqui Na área dos olhos A gente vai ter um uniforme pra usar né Que é uma blusinha cor de rosa Uma blusa não, uma camisa cor de rosa Que a gente vai usar Mas aí eu tenho que ver porque tá frio né Tenho que ver o que que vai ajudar a tampar E eu precisava lavar minha cabeça Não tinha jeito Tinha lavado sexta-feira Hoje é segunda tá Hoje é segunda-feira Eu tinha lavado na sexta Então eu precisava mesmo Lavar minha cabeça Senão eu nem teria lavado E ainda quero fazer uns cachinhos Então precisa estar bem Bem bonitinho Então deixa eu colar aqui Aqui pra esse lado Fazer aquele Aquela técnica só Do esfumadinho aqui na ponta Nossa, tô necessitando Lavar pincel também Gente Que esses últimos dias Olha, meus pincéis Tem ficado Uma bagunça Uma sujeira Acho que dá pra fazer com esse aqui Só pra Vocês são igual eu, gente De vez em quando vocês têm preguiça também De fazer maquiagem É que eu já passo a semana toda fazendo maquiagem Quando tem coisa assim Eu prefiro optar pelo básico Pelo fácil de fazer Que dá menos trabalho Depois é mais fácil de tirar também Eu acho que ultimamente eu tenho optado pelo basicão Pelo mais fácil de fazer Tô usando minha paletinha de 120 cores Ai, deixa eu pôr um Marronzinho aqui Laranjinha Nesse meio Se bem que eu vou usar roupa rosa, né Então, acho que não fica tão legal Acho que vou ter que deixar mais pro marrom mesmo Do que pro laranja Até então, no meu pensamento Eu ia fazer só Acho que nem delineador eu não vou passar, gente Vou deixar assim Pra ficar no básico Porque eu já Né Já foi coisa demais Deixa eu tirar essas fitas E tchanam Olha que coisa linda Tchanam Sem trabalho nenhum Assim que eu amo, ó Olha que lindo, gente Sem trabalho nenhum Facinho, facinho, facinho Eu acho que eu não vou passar lápis preto também Vou caprichar na máscara Deixa eu ver Eu acho que vou usar essa Big da Avon Vou caprichar na máscara Que ainda não vai precisar Do delineador Se eles postiços eu já não vou pôr mesmo, né E embaixo eu acho que eu só vou fazer um esfumadinho Acho que tá bom, meninas Então a make, ó Tá bem Simplesinha Não tá muito forte Né E aí eu vou deixar pra você Que é meu cabelo agora Quero fazer uns cachinhos E aí eu vou deixar pra passar o batom por último Porque ainda vou escovar meus dentes Escovar bem o aparelhinho Então vamos lá secar o cabelo Secadorzinho O meu secador é da Estilos Pro É um secadorzinho que eu comprei no Paraguai Já tem bastante tempo Já tem uns 4, 5 anos Que eu comprei lá Então vamos secar Então eu já dei meio que uma secadinha assim E como ele não tá totalmente seco ainda Vou passar um mousse Vou usar esse mousse modelador da Charme, tá Pra hora que a gente for passar a chapinha Ele ficar bem legal o cabelo Durar mais tempo Vou passar mais nas pontas mesmo Que é onde a gente vai Vai modelar mais Pra poder ficar mais bonitinho Então vamos continuar a nossa secada Secou-se Tá aqui em fim Agora eu tenho que dar uma desembaraçada Porque meu cabelo, como vocês viram Eu sequei só na mão, né Então agora eu tenho que dar uma desembaraçadinha Assim, ó Principalmente aqui nesse comecinho Ainda mais que meu cabelo ainda tá um pouquinho elástico Por conta da descoloração Ele ainda tá um pouquinho elástico Mas gente, eu tô amando Sinceramente Eu estou amando o meu cabelo Ficou muito lindo Ainda mais assim, curtinho Eu achei que, sabe Deu um diferencial Gostei bastante Então deixa eu pentear meu cabelo E aí eu vou fazer minhas unhas, tá Porque ainda está só essas pintadas Eu vou fazer o resto da minha unha E eu venho pra cachar meu cabelo com vocês Então, aguardem aí Frutidori Bebida da fruta Frutidori 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 Bom, meninas, então esse é o resultado final do Arrume-se Comigo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aí no gostei. E se você gostou do meu look também, essa camisa aqui faz parte do uniforme, tá? Então todas elas estarão usando essa camisa. E nós tínhamos que ir de calça preta. Eu só não vou de salto porque, como vocês puderam ver aí, eu não tô de salto. Porque o meu dedo tá meio machucadinho, minha unha tá meio machucadinha. Então eu não vou aguentar colocar um sapato apertadinho. Eu preferiria colocar a sapatilha que ela é mais larguinha, né? Pra ficar mais à vontade também. Tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Clica aí no gostei. Compartilha, favorita o nosso vídeo, tá? Um super beijo pra vocês. Unhas prontas, né? Eu esqueci de mostrar pra vocês. Olha minhas unhas pretinhas. Eu pintei de preto. E só essa aqui que tá branca. Parece que não tem esse dedo, né, gente? Parece que é assim, ó. Mas só essa aqui tá branquinha com uma rosa. Então é isso. Clica aí no gostei novamente. Compartilha, favorita o nosso vídeo. Um super beijo pra vocês. Até a próxima. E bye, bye.